Você acompanha o canal? Mais ou menos Fala, galera! Estamos aqui hoje Espírito Santo, vitória, galera! Pessoal, antes de eu começar qualquer entrevista Vai deixando o seu like Você que gosta dos vídeos, que apoia o canal Não esqueça aí do like pra fortalecer Compartilhar também o vídeo Já estamos passando da marca de 300 vídeos aqui no canal Pessoal, o canal tá crescendo, tá aumentando Graças a vocês Muito obrigado pelo carinho Não deixe também de se inscrever Chega de mais delongas E vamos lá, clã! Pois bem, pessoal, já estamos aqui no meio da Muvuca Vamos conversar, entrevistando os cosplays! Que que é isso? É o que eu tô pensando, Tristana? Tristana é guerrilheira Inspirado no que esse cosplay? Ah, mas quem dela? Guerrilheira, olha as bolas! Você é mais burro ainda do que parece Você sempre fez cosplay ou é o primeiro? Ah, é a minha quarta vez Quais foram os cosplays anteriores? Olha, eu fiz a Alda de One Piece, Ash Na verdade, um visual da Ash Eu fiz a Tristana, obviamente E eu fiz a Ursula A Lux? Ursula, de Pequena Sareia Muito bom! Você podia fazer uma representação aqui do seu cosplay pela galera? Você quer algum inimigo? Quer escolher algum inimigo pra você dar uns tiros aí? Pô, se tivesse alguém... Não, a gente escolhe Escolhe, escolhe alguém Timo, chega aí, cadê o Timo? Ó, tem um Timo aqui Quer participar, Timo? De quê? Quer? De quê? Não sei, vem! Ultem, trevê os dois Vocês vão ultar nos dois, ó Vamos ver se você vai dar um triple kill Que personagem você é? Não sei, pensa bem, pensa Ah, você não sabe o que é esse boné? Não sei, você sabe? Sei, é do... É o Drandon 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 Você é qual personagem do LOL? Sou o Sonic E você é quem? Gragas Você é o Gragas Eu gosto do Gragas Então eles tão chegando ali na selva Vão te gancar, só que você tá afidada pra caralho Vai! Cabum! 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 Tenta me acompanhar melhor Triple kill! Estamos aqui agora com ele Cosplay do Wolverine O famoso Logan Mostra suas garras Aqui, minhas garras aqui Feitas de adamantium Eu a garante um! Recobertas Depois que eu fui Feito pelo projeto Da Arma X Implantaram essas garras em mim E Aqui é o resultado Ficou bom, né? Ficou Bacana! Cara, você é aqui de Vitória mesmo? Sou da Serra Da Serra? É, principalmente da Serra Arassoiaba da Serra? Não Você é de onde? Arassoiaba da Serra Não, eu moro aqui em Vitória Só que é de município da Serra Arrasa da Serra Isso Tá E conte pra gente os segredos aqui da cidade Rapaz, aqui é meio carente assim de eventos Por causa que É um aqui, um ali Dois, três meses Pra acontecer É, não é tão divulgado quanto outros estados, né? Mas, já Esse é o meu segundo cosplay Já fiz cosplay do Naruto também E eu gosto por causa que a galera aqui é toda E É E E E Toda Toda a nossa amiga aqui, tira foto Esse amigo todo mundo É Como é o nome dele ali? Ali é o Rafael E aí, Rafael? E ela aqui? Ela aqui é a Aline Bom, Aline, beleza E aquela mina ali? Ali é a Jéssica Ô, Jéssica, de boa, Jéssica E esse cara aqui? Esse aí é o Brandon Ô, Breno, beleza, Breno? Estamos aqui agora com essa beldade de Vitória É de Vitória mesmo? É Que beleza, hein? Capixaba, né? Aham Você nasceu aqui, mora aqui há quanto tempo? Como é que você veio parar nessa terra? Eu nasci aqui, morei em Portugal por 10 anos Aí com 10 anos eu voltei pra cá Aí tô morando aqui, desde aí Você sabia que tem muitos inscritos portugueses? Sabia ou não? Uhum Você acompanha o canal? Mais ou menos Qual o último vídeo que você viu do Muca? Ai, não lembro, tem tempo Fala, um vídeo que você tenha visto do Muca Eu não lembro, tem muito tempo que eu tô sem computador Então é o seguinte Manda um recado, por favor, pros meus inscritos de Portugal Eu já tentei isso diversas vezes e ninguém teve êxito Assista a todos os vídeos e não se esqueça de dar o like no canal Eu não sou o meu número de Portugal E deixe o like Like, like, like Você deve saber falar um pouco ainda português de Portugal, né? Eu não lembro, mas posso tentar Mas pode tentar Você deve ter ainda um trejeito, um sotaque Então manda um recado pros inscritos do Muca de Portugal Obrigado por vocês acompanharem o Muca Um beijo e deixem o like É like, like, like Então nós teremos aqui o desafio galopeira 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 Leonardo, tá preparado? Galopeira 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 Era isso? Que bosta Só que fazer galopeira, chefe? Sim O detonator vai fazer galopeira, puta que pariu Galopeira 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 Se eu fizer mais do que o chefe eu vou perder nem para ele Não tem jeito galera, ele é o galopeiro oficial. Ele é o vencedor, na verdade eu não vim aqui pra Forno, eu só vim aqui pra falar, pra vocês comprarem na lojinha do Deton... Já que você conhece todo mundo, vamo ver mesmo velho, chega aí mano rapidão, como é o nome dele? É Marlon. E aí Marlon, beleza? Beleza. Ele falou que é super amigo de todo mundo, troca uma ideia com o cara aí. Eu sou ele mano, eu já vi ele. Troca uma ideia aí com ele. E como é que tá a faculdade? Tá de boa. Vai arranjar um emprego então velho, porque cê é burro demais. Olha o papo tá bem legal mesmo, mas depois vocês continuam, passa o seu celular pra ele aí. Anota aí cara. Fala aí. 9725. Marca aí e liga pra ele só pra ver se ele deu o número certo. Será o número errado velho? Mano, tá certo. Tá mentindo, dá de novo o número, vê se errou algum número. Não, pera agora. 997. Pera não, coloca aí, 96. 96. 12. 5678. Vai liga. Tá dando o número errado. Não tava não, é porque... Mudou, mudou agora. Mudou agora. É, a Vivo tá com esse problema. Ah, agora deu sim. E aí? Aí, caralho. Aí, tá tocando. Bom, cê já podem agora se falar depois e confraternizar com essa doce amizade. Com certeza. Com certeza. Pro resto da vida nós vamos levar. Você já veio de cosplay em algum evento? Não. Primeiro evento que eu tô vindo. Tem vontade? Muita. E por que não veio? Porque eu não tive tempo. Vergonha? Também. Que cosplay você tá esperando vir na próxima vez? Qual o seu desejo? Eu queria vir de estudante, colegial. Deixa aí nos comentários, pessoal, se realmente vai ficar bom de colegial ou não. Pode ser? Pode. Deixa aí.